No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo! E por que este vídeo é diferente, galera? Esse vídeo eu vou trazer informação aí sobre o Douglas Costa, mas também vou linkar porque o PSG vs Bayer ou Bayer vs PSG é tão importante nesta negociação, o que isso tem a ver com o Grêmio? E também quero falar pra vocês sobre o canal aqui, tá galera? Eu fiz uma enquete, perguntei pra uma galera o que achavam de eu voltar a trazer também notícias, curiosidades, reacts, coisas do futebol do mundo, né? Não só do Grêmio, mas cara, de outros clubes. Mas obviamente, as notícias, o foco será o Grêmio. Eu ainda vou levantar a minha bandeira do Grêmio, vou analisar como gremista, mas também como um amante do futebol, tudo que rolar nesse mundão da bola. Alguns, obviamente, que eu já sabia que ia acontecer, alguns falaram que só querem ver conteúdo de Grêmio aqui no canal. Galera, não vai jamais terminar conteúdo de Grêmio aqui no canal. Conteúdo de Grêmio vai ter sempre, sempre. Eu deixo isso sempre claro. O que eu pretendo é ampliar, tá? É colocar mais conteúdos no canal. Então, ou seja, por exemplo, eu ainda não comecei, mas a minha ideia é também trazer falando sobre os jogos da Europa, sobre o mercado da bola europeu, mostrar jovens promessas da Europa, não só da Europa, eu tô falando da Europa, mas tô falando do mundo, tá? Da Ásia, da Europa, da América do Sul aqui em si, não só jogadores que o Grêmio tenta contratar, mas também ampliar, a ter uma visão do que tá rolando no mundão da bola. E quem sabe tenha bastante coisa que a gente pode relacionar, sim, aqui com o Grêmio, beleza? Mas antes, galera, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado aí pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Manos, o link pra baixar tá na descrição, é de graça. E vocês ainda, baixando por esse link, vocês têm acesso a assistir os jogos da Bundesliga, que é a Liga Alemã, com o Bayern de Munique, e também da Liga One, os jogos aí do PSG, do Neymar, Mbappé e companhia. Então, baixa pelo link que tá na descrição, é tanto pra Android como pra iPhone. Mas então vamos para o grande assunto desse vídeo, tá? O que o Douglas Costa tem a ver, né, com esse jogo do PSG e Barcelona, o que ele tem relacionado com o Grêmio, essa partida, né? Então, galera, é muito simples, tá? Como eu já havia falado aqui, e também já tem páginas que estavam falando sobre isso, inclusive um grande parceiro meu, que é o Presida, lá no Twitter, ele até colocou lá, ele faz tweet, eu não faço tanto tweet como ele, né? Ele coloca tudo nos tweets dele, lá no Twitter, é o arrobaopresida. Então, quem quiser acessar lá, mano, já dá uma ligada lá no Twitter dele. Então, eu já tinha trazido essa informação, ele já tinha trazido, e outras páginas também falaram que o Bayern de Munique ainda não se liberou, ou melhor, o Douglas Costa não se liberou do Bayern, e o Bayern não liberou o Douglas Costa. Mas, por quê? Porque ele tem vínculo até junho, até junho com o Bayern de Munique. O campeonato alemão vai até dia 23 de junho, tá? Desculpa, até dia 22 de junho. Até dia 22 de junho. Porém, tem a Champions League. Mas, galera, se o Bayern de Munique cair agora, para o PSG, essa eliminação antecipada, pode gerar, sim, a liberação do Douglas Costa, antecipadamente. E assim ele consegue, já se desvinculado a Juventus, e conseguir negociar com o Grêmio. O mercado da janela, para ele chegar no Brasil, é até dia 23. Tá, dia 23. O fechamento da janela aqui, para entrar no Brasil, até dia 23. Ele chegando nessa data, ele conseguiria ainda entrar nas oitavas da Libertadores, se o Grêmio chegar até lá, né? E ainda jogar boas partidas aí, também do Brasileirão, né? Então... Tem essa grande possibilidade, tá, gurizada? E eu vou trazer aqui também, umas informações, que vieram lá da... do staff do jogador. Lembrando, ele saindo do Bayern, e sendo liberado pela Juventus, ele consegue negociar com o Grêmio, vir nesse mercado de transferências, e jogar o início do Brasileirão, e ainda as oitavas de final da Libertadores, tá? Mas seguinte, o staff do jogador falou o seguinte, ó. Nós vamos decidir no verão europeu. Ou seja, né? No verão... Ele falou no verão, né? Mas, entre aspas, europeu, né? Porque o verão da Europa é quando inicia o inverno aqui. Então, isso foi declarado pelo diretor de futebol da Juventus, que é o Federico Cherubini, que disse não estar autorizado a dar detalhes das tratativas com o Grêmio. Então, ele falou que será, então, essa tratativa tudo no verão, onde, de fato, ele já vai estar liberado aí do Bayern de Munique, tá? E, como eu falei, o próprio staff do jogador aí já está trabalhando para conseguir a liberação tanto do Bayern de Munique como da Juventus ainda nas próximas semanas. Galera, PSG ganhou hoje 3x2 na casa do Bayern. A probabilidade do PSG passar pelo Bayern é muito grande. A probabilidade do Douglas Costa se desvincular do Bayern antes é muito grande. a dele sair do Juventus é maior ainda porque a Juventus não quer continuar com o Douglas Costa. A intenção deles era ou negociar como uma venda ou por um empréstimo para algum outro clube. E a probabilidade dele vir para o Grêmio aí é que está. Tem uma grande possibilidade. O próprio Rafael Carioca já havia dito que o Douglas Costa quer muito vir para o Grêmio. Mas, galera, lembre-se ele tem o staff, tem o empresário dele. tem os clubes que devem estar na volta dele. Clubes europeus. Acontece de pintar um Barcelona ali querendo contratar ele aí a gente já não sabe o que pode acontecer. Um contrato milionário não se sabe. Mas, que existe sim essa negociação essa tratativa com o Grêmio existe. Se vai acontecer ou não só o tempo dirá e a gente vai trazer aqui na íntegra para vocês. Fechou? Vamos dar um forte abraço. Deixem um like, se inscrevam no canal e, por favor, galera, acompanhem o canal e comentem abaixo o que vocês acham de eu trazer também esses links relacionados com o futebol europeu, com o Grêmio. Trazer aí notícias do que está acontecendo no mundão da bola. Trazer algum lance de algum jogador, de algum time. Alguma curiosidade aqui para vocês não ficarem apenas vendo conteúdo só de Grêmio. Vai ter muito conteúdo de Grêmio, mas vamos trazer mais conteúdo também de outros times. Porque, galera, tem conteúdo do Grêmio todo dia? Tem. Mas todos são muito relevantes que as pessoas têm que assistir todos os dias? Já não é tanto, né, galera? Tem dias que não acontece nada. E aí a gente tem que ir atrás, trazer algum embromations, né, que a gente fala. por quê, mano? Não tem tanto conteúdo. Daí, beleza, o Grêmio hoje não tem muita informação. Ah, mas tem uma informaçãozinha ali. A gente pega aquela informaçãozinha ali, a gente pega uma informaçãozinha lá do Palmeiras, que bombou uma coisa lá, a gente pega uma informaçãozinha lá do Barcelona, a gente pega uma informaçãozinha lá da China, lá do, sei lá, do Roger Guedes, sei lá, mano, entendeu? A gente junta tudo e traz para vocês. Ah, mano, essa rodada do Brasileirão teve umas partidas muito importantes, falem um pouco. Vou ali, mostro para vocês os resultados, mostro a tabela, entendeu? Falo dos times, ah, o time, sei lá, o Flamengo aqui vai com reserva, ah, o Palmeiras vai jogar com sei lá quem, entendeu? Comentar com vocês, mostrar, porque eu acho que vai abranger bastante gente no canal e vocês mesmo, galera, o pessoal que, a maioria que é gremista, acho que vai gostar também. Cara, sinceramente, eu adoro assistir conteúdos de outros canais que falam de futebol em geral e se eu soubesse que esses caras são gremistas, eu ia gostar mais ainda e não existe um cara gremista que fala de futebol geral, de todos os os clubes mesmo eles se declarando gremista e é isso que eu pretendo trazer aqui, beleza? Vamos aqui, vamos grudado, espero que vocês gostem disso, é obviamente que eu vou fazer testes, vou ver se a galera vai aderir, vai gostar e aí, a gente vai ver no que vai acontecer, né? No que vai dar tudo isso aí. Um forte abraço a todos, não se esqueçam, OneFootball, link na descrição, vai lá, baixa, é de graça e, mano, pelo amor de Deus, o bagulho é top, 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 top. E depois de baixar o OneFootball, galera, se vocês tiverem assistido esse vídeo agora, no horário que lançou aí, no dia 7 de abril, mano, até umas, sei lá, eu vou estar em live, acho que até uma meia-noite lá no meu canal secundário, que é o Noteg Games, eu vou deixar o link nos comentários. Depois de baixar o OneFootball, vai lá no meu canal secundário que a gente vai estar jogando lá, beleza? Um forte abraço e tão cruzada, se inscreva no canal, deixa o likezão, tamo junto, um abraço. Fui!